Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. A partir de agora tem o Nilson Araújo aqui na telinha da TV SB Notícias. Você participa aqui junto comigo nesta segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Muitas cidades da nossa região, incluindo Santa Bárbara do Oeste, hoje ponto facultativo, feriado de amanhã, dia de Tiradentes, somente Piracicaba, né? Está normal, não pararam com as suas atividades nos serviços essenciais, tá? Então hoje, ponto facultativo para a maioria das cidades aqui da nossa região metropolitana de Campinas. Vou falar hoje aqui de um caso, a paciente de 73 anos que estava internada no pronto-socorro Afonso Ramos, ela conseguiu ser transferida para o hospital lá em Americana. E mais, você vai acompanhar aqui no nosso Jornal de Hoje, a carreata para a reabertura do comércio de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Isso e muito mais, você vai participar aqui junto com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 997-8244-26. Música 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 É isso aí, juntos somos mais forte, parabéns pela iniciativa, esse vídeo institucional que você acabou de acompanhar aqui no Jornal da TVSB Notícias, é um vídeo mostrando a confecção das 50 mil máscaras que serão doadas aqui para o município de Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, na sexta-feira já saiu o primeiro lote com 10 mil máscaras que estão sendo distribuídas aí, distribuídas para a população. Parabéns pela iniciativa, essa responsabilidade social, iniciativa da Vironda, da Canatiba e Capto. Parabéns aos seus diretores por essa iniciativa, é de empresas assim que a gente precisa muito aqui para o nosso país, né? Nem só para Santa Bárbara, país todo. Parabéns aos diretores, às pessoas envolvidas, aos seus colaboradores. Bom, uma paciente, a dona Benedita dos Santos, de 73 anos, foi transferida no domingo, isso ontem, depois de uma grande repercussão nas redes sociais. Ela estava precisando ser transferida para a UTI e ela conseguiu, no dia de ontem, ir para o Hospital São Francisco, em Americana. No sábado, familiares e amigos se mobilizaram nas redes sociais em busca desta vaga. Ela estava internada no Afonso Ramos, ela estava entubada com crises respiratórias e o rim estava paralisando, né? Os rins dela. O quadro da senhora de 73 anos estava se agravando. E aí, com essa movimentação toda nas redes sociais, o filho dela, o Marcos, de 35 anos, informou que uma advogada se sensibilizou com o caso da mãe e propôs a ingressar na justiça para tentar conseguir essa vaga. E ela conseguiu, que bom, ela conseguiu ser transferida no dia de ontem. Isso que deixa a gente ainda mais triste com essa falta de UTI aqui na cidade, o país todo, a saúde está tão difícil, a saúde está tão doente que quando acontece um caso desse, só quem sente na pele é realmente quem passa. Mas tomara que a dona Benedita se recupere e ela volte para casa e possa contar aí o seu testemunho, né? A gente fala, fala, às vezes, né? Eu fico muito bravo aqui, fico muito triste, porque a gente cobra tanto pelas vagas de UTI, na nossa cidade não tem. Tá aí, a pessoa tem que entrar na justiça, com a liminar da justiça, para ser transferida para a UTI. E aí, é um absurdo, é um absurdo. E depois que eu comento e falo aqui, minha gente, sobre o caso do Covid, que o país, que o Brasil já estava em alerta com a Covid-19, por que que os nossos prefeitos, por que que os nossos governantes, por que não cancelaram o Carnaval? Eu não tenho nada contra o Carnaval, não tenho nada, mas o país já estava vivendo essa calamidade, com o surgimento do Covid-19 na China, em novembro do ano passado. Aí, o Brasil, o Brasil já sabia da situação, aí, a partir do dia 24 de março, iniciou-se a quarentena aqui no país. Agora, por que que lá atrás não cancelaram esse evento? Que eu já disse, um dos maiores eventos do país, além da Copa do Mundo. Mas sabe por quê? Por que será que não cancelaram? Hã? Em prefeitos, em governadores. Presidente do Brasil, também todo mundo envolvido, claro. Mas cada município poderia ter agido por si, assim como fez lá o prefeito de Colatina, Maneguete. Olha, manifestantes fizeram protesto em frente à residência do prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, pedindo a reabertura do comércio. Antes, houve uma carreata na cidade, o prefeito reclamou e disse que o ato foi organizado por conotações político-partidária. Olha aí, pessoal lá em frente à casa do prefeito, lá em Piracicaba, do senhor Barjas Negri. Saiu alguém lá, né? Será que é ele ou não? Acho que não, hein? Mas que eu vi alguém saindo lá no portãozinho, eu vi. Em frente à casa do prefeito. Agora, se essas organizações, se estas manifestações, conotações de político-partidária, aí também não dá, né? Tem que ser a população em si não levantando placas de partido, de partidário nenhum. Isso a gente deixa bem claro. E agora aqui em Santa Bárbara do Oeste, já no sábado, houve carreata com saída da Rua da Agricultura, com chegada até o recinto CCA em Americana. Neste ato, as duas cidades, como você vê aí nas imagens aqui do SB Notícias, neste ato, as duas cidades se uniram para realizar essa carreata. Uma vez que, durante a entrevista da semana passada, o governador João Dória disse em entrevista, né? Que as duas, a cidade americana, essa carreata, duas dúzias de veículos não representaria americana ou cidades da região metropolitana de Campinas. Foram cerca aí de mais de 2 mil veículos que participaram desta carreata. Carreata, você vê imagens aérea nesse momento. Veja aí, pegaram ali para... saiu da agricultura, pegaram lá a Avenida Prefeito Hermine Romano, corredor metropolitana, Avenida São Paulo, até o recinto CCA lá em Americana. Centenas de veículos, hein? Tem que tomar cuidado com o que fala, né? Duas dúzias de veículos que não representaria a região metropolitana de Campinas. O governador, é claro, nessa parte ele errou, porque ele não deveria ter dito isso, né? Porque o que aconteceu? O pessoal se revoltou e foi para as ruas novamente. E atendendo a ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a Justiça de Limeira determinou no sábado que a Prefeitura de Limeira cumpra o decreto estadual que suspende o funcionamento dos comércios considerados essenciais durante a pandemia do Covid-19. Na sexta-feira, o prefeito da cidade, Mário Bution, ele publicou, assinou lá um decreto permitindo a reabertura desses estabelecimentos comerciais desde que cumprissem normas sanitárias e prevenção à doença. A decisão da Justiça é de caráter liminar e o processo ainda terá julgamento. Cabe recurso à decisão da Justiça local e, em sua decisão, o juiz de plantão, Flávio Dace Viana, considerou que o Estado de São Paulo é considerado o epicentro da pandemia no país. em caso de descumprimento, ele, né, a Prefeitura vai ter uma multa diária de 50 mil reais. 50 mil. Olha, vamos falar desse acidente gravíssimo, onde tirou a vida de sete pessoas da mesma família. Veja aí, sete jovens morreram em um acidente entre um carro e um ônibus. na manhã de ontem, na estrada vicinal Alcídio Balbo, em Sertãozinho, é entre Sertãozinho, né, e ali o Distrito Cruz das Postes. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar e da rodoviária, as sete vítimas estavam em um veículo palio. Esse aí, ó, você viu, só teve que cortar o veículo pra tirar, né, os corpos das vítimas. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva, próximo ao trevo A, invadiu a pista contrária e o veículo bateu de frente com esse ônibus rural que você está vendo. Três mulheres e quatro homens com idades de 15 a 30 anos estavam neste veículo. Todos morreram no local, o motorista do ônibus que transportava, não transportava passageiros, nada aconteceu com ele e não sofreu ferimentos. Mas a informação que eu tenho é que essas pessoas que estavam dentro desse carro, eles estavam numa festa, era numa chácara, numa festa clandestina, né, em épocas de quarentena que não se pode fazer festas, tá, né, tá vetado, não pode fazer. E aí eles estavam, né, nesta festa, certamente tinha bebidas, né, alcoólica aí, você vê o que acontece, né, aconteceu aí no, esse acidente, no trânsito das rodovias aqui da nossa região, né. Lamentável mesmo, muito triste, né, gente, muito triste. Olha, uma polêmica muito grande, é, pessoas que apoiam a abertura do comércio, outras que preferem ficar em casa, na quarentena, eu sempre fui bem claro aqui na minha posição, sempre fui bem claro, é, eu sempre falei que eu era, sim, a favorável à quarentena até o dia 7 de abril, aí depois foi prorrogada, tal, né, e aí foi a determinação do Estado. Só que do jeito que tá, do jeito que tá, eu não sou a favor, não, porque o que tem de pessoas nas ruas, é, em fila de bancos, em lotéricas, né, o próprio governo tá induzindo as pessoas irem à rua. Mas como, Nilson? Como que tá induzindo? Com os bancos abertos, com as lotéricas abertas. Ninguém mexe, ninguém mexe em banco, ninguém mexe, é peixe grande querendo engolir peixe grande, né. Agora você vê filas também em supermercados, ah, mas é, é alimentação, é um serviço essencial, sim. Mas e o pequeno microempreendedor? Também é essencial ele levar o sustento pra casa dele, pra família dele, pagar suas contas, cumprir com as suas obrigações, né. Já mostramos aqui inúmeras vezes, né, olha, eu passei agora há pouco ali em frente ao banco da caixa, duas filas, uma de cada lado da calçada, é, é lamentável. Agora o próprio governo andando na contramão, é isso que eu falo, ah. Então desse jeito vai ter que ser, né, vai ter que dar toque de recolher aí pro povo poder cumprir a quarentena e o isolamento dentro de casa, ah. É o que eu ressalto e falo de novo. Por que que não cancelou o carnaval? Oh, Nilson, você tá batendo nessa tecla de novo. Pois é, não sabiam que já estavam com a pandemia? É, por que que não cancelaram o carnaval? Fala pra mim, não é? E aí, o pessoal questionou até. Eu tenho alguns recados aqui da, né, dos nossos amigos internautas. Eu até gostaria de estar lendo pra vocês aqui, porque eu me manifestei aí a favor, mas, mas, abertura do comércio, não de uma vez também, né. E abrindo aos poucos, com fiscalização em cima, aí que cabe à prefeitura. Ah, mas o povo é mais educado, não sei o que tem. Mas, viu, no momento desse, gente, as pessoas, elas vão, tenho certeza que, elas vão agir corretamente, vão pôr, né. Tem algumas que não, mas por isso que tem que ter aí o poder da fiscalização aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tem que ter, né, porque senão a situação vai ficar difícil aí para os municípios, para os municípios, para as cidades. Você veja aqui, nós temos aqui a participação da Alessandra, né, Penachione, um abraço para você, Alessandra, a Silva Mara, o pessoal que está já sintonizado aqui, que seja reaberto o comércio, mas com as medidas que os estabelecimentos considerados essenciais já estão adotando, né. Já estão adotando. Os supermercados não estão adotando aí as medidas? Sim ou não? Alguns não, infelizmente. Mas, porque falta fiscalização. O poder público também deixa muito a desejar, viu. O Edivaldo Silva falando aqui, sou a favor a reabertura de todo o comércio, mas tomando todos os cuidados, fazendo combate ao Covid-19. Sou a favor da carreata, mas também tomando todos os cuidados. Vamos ver quem mais aqui. Sim, sou a favor, mas as pessoas deveriam se conscientizar e usar máscaras. Olha aí o detalhe. Quando saí de casa. Romilda Rodrigues dizendo, porque na carreata teve pessoas que não foram com máscaras. Olha aí, ó. Bem, bem, bem observado, viu, Romilda. Olha aí, quem mais aqui, ó. A Carla Mendes, com todos os cuidados, não precisa levar crianças e idosos sem necessidade para ir no centro. E não sair para ir no mercado e também na lotérica e banco. Olha, o pessoal que participa também aqui ao vivo com a gente, a Adriana, lá embaixo. Adriana Soares, bom dia. Poderiam informar a porcentagem de leitos ocupados em Santa Bárbara e Americana? Sinto que estamos meio no escuro com relação a informações da nossa cidade. Adriana, se for em relação aos leitos de UTI normal, estão todos lotados. Os oito estão todos lotados. Por isso que teve essa repercussão toda da Dona Benedita nesse final de semana aqui na cidade de Santa Bárbara. Teve que entrar com uma ação, um aliminar na justiça para poder ser transferida lá para o hospital aqui da nossa região. Quem mais aqui? Falta... Obrigado, viu, senhor Josué. Falta... Deixa eu ver aqui. O que ela está falando ali? Depois, vem falar do corona. Esquece das outras doenças. Um absurdo. É falando do caso da idosa, né? Ela falou que é um absurdo. Está indignada. Mara Carvalho. Ô, Mara! Pois é, né? O Brasil não está preparado. Está despreparado. Vamos ver aqui, ó. O Alex Júnior. Um abraço para você, Alex. Grande Alex. Ei, Alex. Alex é um grande amigo nosso, radialista também. Lá da notícia, né? FM. O Brasil não aguenta mais ficar parado, diz ele aqui, é. Opinião do Alex. Obrigado a você que acompanhou também. Está sempre acompanhando aqui as nossas reportagens. amanhã, feriado de Tiradentes. Amanhã não teremos o jornal ao vivo. Aqui, essa é a fila da lotérica aí, da caixa, né? Olha aí, ó. É esta quarentena, é esse isolamento errado, ó. Que eu não concordo. Não. Não entra na minha cabeça. Como é que os pequenos comércios não podem abrir se o próprio... Esse negócio de benefício aí também, eu já falei. É, esse negócio de seiscentão aí, é... Pra mim, não cola, viu? Não cola. Tem muita gente que precisa, que não foi aprovado. Eu sei disso. Tem muita gente que não foi... É... Que não precisa e já está com o din-din na mão, né? Já está com o cascalho na mão. Olha o tamanho da fila lá. É, precisa ser revisto, hein? Precisa ser revisto. Governador, presidente, prefeitos, associações comerciais. Sei que a classe mais pobre está sofrendo, hein? Misericórdia. Amanhã, como eu disse, não tem Jornal da TV SB Notícias. Nós vamos voltar na quarta-feira. Se você tiver reportagem, envie para a gente, para o nosso WhatsApp, 991-4471... Opa, perdão. É o 997-82-4426. O 991-4471-23 é direto comigo, tá bom, gente? Olha aí, ó. Eu quero mais uma vez parabenizar a Canatiba, a Cato e também a Virona pela iniciativa do ação de 50 mil máscaras aqui para o município de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, agradecer ao Grupo Canatiba por essa iniciativa mais uma vez. 50 mil máscaras de graça para o nosso povo. Tchau, pessoal. E até quarta-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. 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 Tchau.